E aí pessoal, bem com vocês, eu sou a Paola, como está o vídeo aqui pessoal? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês meu material escola 2020 aqui para vocês Pessoal, eu já gravei um vídeo mostrando, mas não mostrei muito bem direito não Então, porque a coisa estava meio fora de ordem, então eu vim para vocês Sabem, é normal aqui, direito, tá bom? Então vamos lá, mas antes de começar, se inscreva no canal, tá bom? Então é isso, tá? Eu vou, não falo mais não, só vou mostrar, mas antes de se inscreva mesmo, tá bom? Agora vamos lá, peraí Bom pessoal, então vamos lá começar pela minha garrafa, garrafa aqui ó, minha garrafa térmica Olha aqui ó, que bonito é essa garrafa, essa garrafa que tem aqui ó, bem bonita Tem aqui ó, a garrafa aqui ó, que é da Kikpik, não sei como se chama, mas aqui ó Pessoal, agora eu vou mostrar o meu caderno, tá bom? Pessoal, tem esse caderno aqui ó, que é da Arquelina, muito bonito Pessoal, eu não sei se entendi muito bem esses cadernos que vendem bonita não Mas não tem nada a ver com Arquelina ó, com o que é as figurinhas e as folhas ó Assim ó, ó, como estão, como são ó Aqui ó, peraí, vou mostrar Aqui ó, não entendi muito bem não, mas tudo bem Ah pessoal, agora eu vou mostrar o meu estojo Gente, aqui ó, vocês sabem que eu gosto muito do Lucas Neto Então, olha aqui Pessoal, eu pensei assim Claro, se eu gosto do Lucas Neto, claro que meu material vai ter alguma coisa do Lucas Neto Então, aqui ó, meu estojo do Lucas Neto E tem aqui ó, também ó, os meus lápis, caneta aqui ó, e borracha Aqui ó Aqui ó, tem essa borracha aqui, tem apontador aqui nela E tem essas duas canetas aqui ó Duas canetas e esse lápis aqui ó Aqui ó, mas tudo Olha pessoal como é Pessoal, agora pra finalizar a minha toalhinha Aqui ó gente, peraí Olha Aqui ó gente Que bonito, é dos aventureiros E eu gostei muito do meu material escolar Pessoal, foi rápido aqui ó O meu estojo e tudo Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostar, deixa o like aqui se vocês estão gostando, tá bom? E me siga no Instagram E é isso, um beijo pra vocês E tchau gente